Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui no pé de pitai como está ficando a coisa mais linda Enchendo de frutas, já tem uma aqui, já quase tomadoura ser, enchendo de botões E as abelhas já estão aqui, olha como as abelhas estão aqui Algumas não vingam, já está amarelinha ali, que ela não vai vingar Essa daqui já está começando a amadurecer já, ela está mudando de cor Olha as abelhas estão em peso aqui em volta da pitai, cheia de flores Olha gente, essa daqui tem três mais uma, já mostrou aqui que não vai vingar Essa amarelinha aqui já vai cair Essa daqui abriu ontem Olha aqui, vingou duas, uma do lado da outra Gente, só que deu umas abelhas aqui, elas estão até nas frutas comendo a folhinha Estão chugando né, algumas seis aqui para levar para a casinha delas Olha isso Então gente, começou agora a temporada da pitai Olha como está o pé cheio de flores Olha como está o pé cheio de flores O que é isso?